Nesse dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi realizado um café empresarial com o tema Construindo a Mulher do Século XXI. O momento foi marcado com muita emoção, com muita alegria e também com a palestra que foi realizada por Vanessa Cândido, que é sexóloga. Ela falou sobre os pontos que ela citou nessa ocasião e também deixou um recado especial para as mulheres. Bom, a palestra foi quase mais ou menos completa. A gente tentou trazer o máximo sobre essa importância do autoconhecimento, porque ele vai muito além da sexualidade. A gente luta por igualdade, a gente luta por empoderamento todos os dias. Então o autoconhecimento faz parte disso. Uma mulher empoderada é uma mulher que se conhece, uma mulher que se toca é uma mulher que se conhece. Então acho que o autoconhecimento está ligado a tudo, não só a nossa intimidade, mas a mulher por completo e que a gente se forma a cada dia. Por isso que eu tratei muito esse ponto da autoestima, que a autoestima interfere para tudo. Quando a mulher está com a autoestima renovada, uma autoestima boa, a gente consegue se soltar, até conviver melhor, interagir melhor com as pessoas, porque a gente já está com a autoestima boa. Conversamos também com Elidaine Oliveira e com Regiane Marcel, que falaram sobre o tema que foi abordado. E é um momento de confraternização, onde nós podemos trabalhar não só o empreendedorismo, mas a conexão do poder feminino. A mulher tem a sua própria força. E a questão que nós falamos não é o autoritarismo, e sim a autoridade, o poder feminino, a conexão do poder feminino. E não é medir força, é unir as forças. E não poderia ser diferente um tema tão impactante e tão em voga hoje em dia. Essa construção dessa mulher exige muitos desafios, exige muita sabedoria, e exige também que a mulher seja muito resiliente. Porque hoje, o dia 8, é um dia que marca todas as nossas conquistas, todas as nossas lutas e também as nossas vitórias, de sermos protagonistas, de buscar o nosso lugar na sociedade. Que cada vez mais nós estamos em ascendência, nós estamos caminhando em prol da nossa busca por protagonismo, por um lugar melhor e de destaque na sociedade. Sabemos que o índice de feminicídio no nosso país tem aumentado muito. Acredito que seja por conta desse caminhar de todas nós. Mas nós precisamos nos dar as mãos e juntas, juntas nos fortalecermos para que essa doença no homem, que eu acredito que é uma doença, que nós precisamos ajudar a cada um a ser tratado. Tratar da mulher e também tratar do homem, para que todos juntos sigamos de mãos dadas a mulher e o homem. A partir daí, nós vamos construir sim um mundo melhor para todas nós, mulheres.